Olha, na semana passada, nós passamos aqui também um vídeo reclamação do motorista que passa diariamente ali na saída pra Saltinho, Neto. Tá lembrado? Que tem um trânsito intenso, o Bruno vai soltar o vídeo dele aí, e ele falou que é todo dia esse trânsito. Meu Deus do céu. Chega a ficar horas parado ali os veículos, porque é um trânsito mesmo muito intenso. A gente entrou em contato, Neto, com a Artesp, que é a Agência de Transportes do Estado de São Paulo, que informa que o projeto de obra pra implantação de um novo dispositivo rodoviário, ali na altura do quilômetro 40 dessa rodovia aí, que é a SP-127, próximo à região de Saltinho, foi protocolado na agência em 2018. O projeto de obra já passou por análises técnicas, mas a expectativa é de início das intervenções no próximo contrato da concessão, conforme o pedido da Prefeitura de Piracicaba. Tá aí, então. A gente não tem a data, então. Não temos a data, a resposta que nós tivemos aí, né, da... A Artesp. A Artesp, obrigado. Falando da Artesp, não é a Artesp. Mas vamos continuar reclamando, vamos continuar pedindo que se, né, adiante isso. Puxa, não pode demorar tanto tempo assim. Olha que confusão, os carros todos parados. Vira um transtorno, rapaz. Atraso no trabalho, né, Neto? É que nem ali na avenida próximo ao posto Bigaton, na rotatória de Santa Terezinha. Aquilo ali é um dedéu de manhã. Meu Deus do céu, né, de manhã? Lucas que liga, né, Lucas? O Lucas, ele não vem pra Piracicaba de manhã, ele só vem após o meio-dia, é uma regra. Porque tem muito... Você fica dando risada, o Bruno tava mostrando você, dando risada aí. Você dando risada a cara do Lucas. Não é assim? É. Parou aqui em mim, o Lucas tá ali, ó. Vamos fazer essa reclamação. Vamos reclamar assim de novo. Vou continuar cobrando e vou falar de Santa Terezinha também.